Imagina só como seria sensacional Você aqui pelo lábis, ame seu óculos do sol A loja de você, eu vi você sugerir Uma praia, a paria, a noite de tarde Uma praia, a paria, a noite de tarde Uma praia, a paria, a paria, a noite de tarde Imagina só como seria sensacional Pois quando pensamento, vou prever nervos a mais Uma praia, a paria, a paria, a noite de tarde Uma praia, a paria, a paria, a noite de tarde Uma praia, a paria, 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 a paria Queria cair até hoje de tarde